Vem falar de mim, preciso devolver a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação, a minha advogada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Não sei dizer você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo, verdadeiro Toma cuidado, a vida muda o jogo importante Toma juízo, me ajuda a consertar Toda gente Toma cuidado, eu posso beber essa partida Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui, vim falar de mim Preciso devolver a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação, a minha advogada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Não sei dizer você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo, verdadeiro Toma cuidado, eu posso beber essa partida Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado, eu posso beber essa partida Toma juízo, eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado, eu vou tirar você da minha vida Toma cuidado, eu posso beber essa partida Toma cuidado, eu posso beber essa partida O mundo baixo em Campinas, a Bria e a Anguera Já expõe da longe ali de doce ribeirão Continuou em nada, fez o céu no chão Lava a consolada de uma primavera A fralda de chá não cabe no meu coração Brutada como faz a estrada, os pneus e chão O Benava e o Benlândia já deixei pra trás Vem do Guiara entrando em Goiás Fazendo o corpo do avião Ei, Goiânia Não tem pra segurar a paga, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles sonhos lindos que eu já cheguei Chora, São Paulo! De novo, mulher, olha lá! Segura, Tereza! Esses sonhos adolescentes que eu busco agora Sem mexer com desejos, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão No mundo do carro parece que chora O sol agora está na cena, está chegando o dia Mas acho que valeu a pena, tanta coerinha Eu quero ir só nos passos, até lá daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro de lavou do dia Ei, Goiânia Quando eu posso segurar a paga, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles sonhos lindos que eu já cheguei De novo Ei, Goiânia Não tem pra segurar a paga, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles sonhos lindos que eu já cheguei Amor Lugaru